o família gcp internacional abril 25 2021 alô do teté ao cegonheiro de uma giga ali ó olha o que que o cara tá levando o cara tá levando micro-ônibus em cima deixa eu ver se eu vou passar por ele ali vocês veem que a roda do micro-ondas tá por fora da carretinha será que os bota gosta de ver isso você quer ver ó deixa eu aproximar mais ali aquela roda ali ó o carro tá pedindo marcha aqui dá ali marcha olha lá já vai ali o cegonheiro de uma giga tá como diz o do tetéi vamos aumentar mais um pouco hein galera que eu passo de lado ele vai dar para você ver olha que outra coisa interessante que tá tendo aqui ó o motoqueiro ó tá respeitando ó tá vendo galera o cara tá respeitando que se fosse carro aqui ó olha aí galera ó então o motoqueiro respeita o trânsito dos carros e os carros respeitando motoqueiro aí ó calço aí né é uma mulher tá olha aí ó tá parado aí respeitando o trânsito não tá furando nada não tá vendo bom galera duas curiosidades para vocês aí meu convite motoqueiro respeitando o trânsito do trânsito e o cegonheiro de uma giga ali ó acho que agora vai dar para ver a roda dela a roda do lado de fora lá o vídeo tá ficando durante para quem se importa né tá bom galera foi só para vocês verem aí o cegonheiro de uma giga tamo junto tchau obrigado